Pois bem, então o próximo processo é do Rodrigo e tem oito da pauta Oito da pauta, comércio de produtos alimentícios de crédito limitado que basicamente é um ferição direta de uma obra que ocupe e aí de acordo com o relatório fiscal que eu vou só me permitir citar algumas partes que na tentativa de regularização da obra a empresa apresentou, primeiramente apresentou o DISO, originou o ARO inconformada com o valor, apresentou mais notas fiscais até então na apresentada de conta da primeira solicitação de regulamentação, originou o ARO, no valor, foi contestado pela empresa e aí são lá na frente, basicamente o recurso são dois pontos, o primeiro é quanto o que ensejou a ferição direta e o relatório diz que a empresa apresentou o livro diário 1 do 4, 2 do 5, 3 do 6 e 4 do 7, sem as formalidades legais ou seja, sem a assinatura do empresário sem a autenticação na junta também não lançou com sua contabilidade os pagamentos feitos da empresa Locatec projetos e construções fiscalização demonstra os pagamentos dessa empresa também deixou de reter a contribuição previdenciária quanto do pagamento feito para a empresa Locatec deixou de isentar-se responsabilidade solidária de acordo com a fiscalização não foi possível apurar pela apresentação de livros sem as formalidades no lançamento das despesas não foi possível apurar o custo total da obra que levou a desconsideração da contabilidade e aí se valeu dos critérios estabelecidos pelo INSRP3 o contribuinte foi cientificado do alto e além de citar aqueles argumentos em relação taxa selic acidente de contribuições o processo baixou em diligência porque o contribuinte na impugnação apresentou uma declaração uma nova declaração de Águens o novo relatório fiscal apontou algumas inconsistências nas declarações do arquiteto eu vou tratar mais na frente no voto em contra-razões a Maru Toatec se manifestou no sentido de classificação da fiscalização não corresponde ao reamento desconstruído e faz algumas considerações em relação à área a impugnação foi julgada em procedente o recurso voluntário que basicamente principalmente ele trata dois pontos primeiro se capo competiria ou na oferição direta segundo em relação às áreas porque há uma divergência as áreas contribuinte entende deveriam ter sido consideradas e o da fiscalização e aí eu trato a sua atividade da lei 11 941 foram apresentados livros arbitramento excepcional que as áreas encontram-se equivocadas que algumas GPS não foram consideradas com orçamentos considerados de FIP necessidade de diligência igualidade da taxa selic impossibilidade de lançamento com base está normativa e aí eu trato com isso do recurso falo sobre uma alteração que ele cita aqui na autorização de lançamento por conta da redação do 33 para a faculdade 8.212 ter sido dada somente pelo 11941 mas na data da obra já tinha a redação com base na lei 10.256 então essa alteração se deu somente para a transferência de competência para a Receita Federal ele sustenta que os critérios do arbitramento carece previsão legal que não poderia ser só com base na IEN detalhe aí alguns dispositivos tanto da lei como do regulamento da previdência e falo que as instituições normativas que estipulam os critérios estão a distância ou a validade da competência dada pela lei pelo regulamento e aí a parte primeira parte principal do recurso ele alega que o arbitramento é pódice excepcional afirma que os livres e documentos são suficientes para comprovar de obra só que nesse ponto nota-se que as irregularidades na escrituração contábil são reconhecidas pela autuada que informa o seguinte não obstante a apresentação de todos os livros e documentos atinentes a obra em foco perdão ainda que eventualmente faltantes formalidades apenas registrais inclusive de documentos adicionais da Locatec projetos e construções os quais por simples esquecimento barra equívoco deixaram de ser contabilizados registrados então entendo que não há contestação quanto à deficiência da documentação apresentada autorizando a aplicação do 33 parâmetro terceiro que permite que permite a fiscalização constituiu a contribuição escrever de ofício a contribuição devida cabendo a empresa segurada onde a prova encontrada a falta de lançamento dos pagamentos feitos a pessoa jurídica da Locatec contratada para executar parte da obra conforme o conste relatório fiscal bem como da contabilização da contribuição previdencial que deveria ter sido retida em nome da prestadora prevista no 209 do regulamento deve ser entendida como ausência de poder igual e formalizada a remuneração da mão de obra empregada na construção assim aplicáveis também os parágrafos 4.6.33.8.2012 atualizado o cálculo da mão de obra proporcional à área construída esse cálculo tem como objetivo somente possibilitar a concretização da 33.3.3 já citado a mesma lei que prevê aí eu discorro no entanto a mesma lei que prevê a ferreição das contribuições devidas em fase da apresentação da eficiência da documentação também concede o sujeito passivo ao ano de aprovo contrário no caso em questão a presa não apresenta prova no sentido que as contribuições lançadas não serem devidas ou de que ou que ele disse ou que ele disse sua responsabilidade pelo cumprimento das obrigações com a cidade de segurança social nos tempos exibidos do regulamento nessa linha e é uma parte que eu conto a gente falando nessa linha também não é possível considerar as GPS apresentadas pelo sujeito passivo como sendo a empresa do catélico então o contribuinte na fiscalização apresentou algumas GPS algumas guias de recolhimento dizendo que é da empresa Locatec o fronteiro não considerou a fiscalização não considerou e eu menciono não é possível considerar como sendo a empresa Locatec não só por conta do código de pagamento 2208 que corresponde a mão de obra própria de construtora da obra por empreitada total mas também porque não houve declaração dos pagamentos apresentados no GF não sendo possível relacionar os pagamentos efetuados e essa é a primeira parte principal do recurso a segunda parte são as áreas da obra então a firma recorrente que estão equivocadas as áreas de construção de critérios de aferição utilizados pela fiscalização e aí o complicador é que tem lá o demonstrativo depois do relatório do que considero a área mas os documentos que ele utilizou eu acabo dependendo depois do que foi juntado ao processo então esses dois itens 16 e 23 do relatório dependem-se que a fiscalização adotou os seguintes critérios com base em plano da obra e planilhas diárias e declaração de dinheiro da obra então isso aí eu tiro do demonstrativo lá do cálculo que a fiscalização é anexo ao relatório fiscal essa primeira tabela ah então impugnante alegou ter havido equívoco vejo que as áreas seriam as seguintes e traz uma declaração do arquiteto já em sede já em grau de defesa da notificação traz essa declaração desse arquiteto já tem uma diferença principalmente em relação a área de de prédio e de grama para tanto apresentou já em sede impugnação declaração de arquiteto o processo foi baixado de diligência após a qual a fiscalização ratificou seu entendimento apontando que a declaração do arquiteto diverge da planilha de áreas da obra então o processo tem um planilha de áreas da obra que eu também trago aí nessa terceira planilha depois eu faço um consolidado e a fiscalização também forma a existência de carta de habitação comprovando que as metrégios construídas de jovenaria diferem daquela declaração essa declaração quando a gente apresentou esse arquiteto é uma quarta planilha o auditor fiscal noticia também que o mesmo arquiteto apresentou mais uma declaração apresentou mais uma declaração conflitante no que tange a área de pavimentação externa em bloco de concreto intertravado constando uma área de 429 e 24 na verdade tem duas declarações do mesmo arquiteto e aí o auditor fiscal ele mencionou a recorrente contra razões reafirmou que a área consta do projeto aprovado e do abites essa declaração de folha 47 vem de cima a área depois de abastecimento quer dizer o contributo está dizendo que essa declaração do arquiteto que está conflitante uma delas seria só uma área qualquer do posto contexto também que a aplicação do qualificador de alvenaria para a totalidade da área do térreo acontece também a aplicação do qualificador de alvenaria para a totalidade da área do térreo quando correto seria atribuir estrutura meramente metálica recobrindo uma área somente coberta de 337 vírus 50 e aí eu tento fazer aqui uma tento consolidar aqui em síntese de toda a documentação juntada das explicações contidas nas informações fiscais de defesa do contribuinte depreende-se que a fiscalização basou seu cálculo na planilha de áreas que é uma série de mapas uma série de plantas em uma das declarações do arquiteto informando a área de concreto intercravado a recorrente por sua vez pleiteia que seja considerada a outra declaração profissional e aí tem essa divergência porque na planilha de áreas mais a declaração do arquiteto eu entendi que a fiscalização acaba fazendo mais ou menos por diferença não é por diferença porque ela pega uma planilha de áreas que consta lá apartamento lojas área coberta e área coberta isso consta planilha de áreas e essa declaração do arquiteto falando nessa área de concreto seria mais ou menos área de circulação estacionamento ali do posto de casulinha e por diferença ele faz essa área não inclusa que seria área de passeio jardim alguma coisa chega a mesma área total o tribúnte ele traz a declaração desse arquiteto também falando uma área de prédio calçamento essa área de concreto piso concreto corrido e grama somatório das áreas áreas total da mesma então não há controverso quanto a isso mas o que fica o contribuinte se insurge é que deveria ser essa segunda declaração do arquiteto observado como pede ao contribuinte anos da prova por conta da exposição já feita em topo anterior entende-se que não houve êxito nesse ponto por exemplo pleiteia a contribuinte que a área de prédio lojas administração WC seja considerada como de 257,60 metros quadrados quando a própria planilha de área já apresentada já traz de plano que tal área seja tal área aérea de 260,30 metros quadrados não há qualquer referência ao apartamento no subsolo ou ainda ao mezanino constante das plantas juntadas então as plantas que ele junta em arquivos não paginados ele é também o mezanino ao mesmo tempo que requer a consideração da área de piso em concreto polido quer dizer ao mesmo tempo que requer consideração da área de piso em concreto polido que é essa base da declaração do arquiteto solicita subsidiariamente que seja enquadrada a área como estrutura metálica sem entretanto apresentar as notas fiscais da estrutura de metal como impõe 441 43 DNC 33 veja-se dessa forma que a falta de contabilidade regular autoriza fiscalização lançamento das contribuições com os elementos à disposição não cumprimentos as obrigações acessórias assim atua em desfavor do próprio contribuinte fique com medo de trazer aos autos elementos robustos desconstitou o crédito lançado que não apresentou E aí em relação à taxa selic que faz alguns questionamentos eu trago a súmula 4 da legalidade da taxa por isso eu conheço o recurso e o provimento Perguntas? Alguma pergunta pessoal? Não Podemos votar? Da minha parte sim Se ninguém falou mais nada então votamos Eu acompanho o relator Como relator? Acompanhe André Acompanhe André Acompanhe 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 O outro é igual? O outro é a multa pela apresentação deficiente Então aí esse não sei se vai ver Deixa eu só abrir o outro Porque por conta da apresentação deficiente de documento foi lavrada a multa CFL 38 Não está na contabilidade Isso Eu continuo entendendo que mesmo nessa aferição indireta caberia essa multa porque inclusive pelo não só inclusive mesmo se não houvesse lançamento caberia a multa porque houve apresentação deficiente falta de registro falta da contabilização Essa multa até ela é interessante quando tem aferição indireta é porque realmente a apresentação deficiente implicou na aferição indireta Então eu entendo até que ela é sempre cabível nas hipóteses de aferição indireta Porque inclusive deixa eu abrir só para conferir É porque ele inclusive fala aí fala da atualização taxa selic apresentação falta de gerido ele fala em duplicidade penalização duplicidade aí eu faço considerações é uma outra multa não é multa desculpa não é da obrigação principal e conhece o desenvolvimento Presidente o áudio do Dr. Rodrigo ele tem falhado para mim para os demais está normal? Também está Nesse nesse processo agora específico deu uma falhada mas pouco para mim ele reduz o volume às vezes acho que é só a redução de volume mesmo para todo mundo que eu tenho áudio dos senhores também que às vezes para mim é alguma coisa no fluxo aí quando reduz o volume eu não consigo entender eu posso repetir aqui esse segundo processo é a apresentação a multa por apresentação deficiente da documentação que eu continuo entendendo que mesmo no caso de aferição direta é cabível a multa e aí cito porque o contribuinte fala sobre a questão que haveria uma penalização duplicidade alega que teria sido imposta no final do voto do propenalidade pelo mesmo fato entendo que não merece prosperar porque essa obrigação é acessória né desculpimento de obrigação acessória e não a multa e um desculpimento de obrigação principal e pelo por essas razões eu conheço né contra o então Cleberson eu acompanho o relator porque a própria legislação assim trata né ela permite que ela possibilita essa essa dupla penalização né entendendo que que seria compatível né condenamento e não caberia aqui nessa senhora administrativa questionar essa situação é diferentemente do me lembro agora também do doutor Rodrigo um caso que a gente discutiu da multa gravada né em relação também à obra né aquele caso seria uma outra situação então nesse especificamente eu acompanho para negar o movimento Aide acompanho 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 Por unanimidade negar provimento nos dois André Eitem 10 Celso Valduca NFLD referente a contribuições previdenciárias parte do empregado e parte patronal incluindo a contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho RAD e contribuições para outras entidades e fundos De acordo com o relatório fiscal verifica-se que a base de cálculo das contribuições previdenciárias é o custo de mão de obra utilizado na obra de curso civil de acréscimo em residência de alvenaria 48,20 metros quadrados escrita no cadastro específico do INSS 6 sobre o número X o salário de contribuição foi aferido de forma direta com base na legislação vigente a partir dos dados constantes na declaração e informações sobre a obra disso foi emitido aviso de regularização da obra ARO pelo setor de arrecadação da receita previdenciária em 20 de nove de 2003 os valores não foram recolhidos pelo contribuinte foi apresentada em combinação o DRJ julgou no sentido de considerar procedente a INFLD o recurso voluntário contribuinte anexo e cópia de setor negativo de débitos fiscais emitida pela prefeitura municipal de Torres a fim de demonstrar que não possui nenhuma pendência tributária de qualquer espécie sobre o imóvel residencial de INFLD assevera que juntamente com a BITSE devidamente emitido pela prefeitura de Torres não há o que o INSS requerer a nível de tributos imposto acerca da edificação em tela afirma que a edificação ocorreu em 1992 portanto encontrou-se decadente o lançamento realizado assevera ainda que após o BITSE não ocorreu mais nenhuma edificação nova em sua propriedade requer no caso de improcedência do recurso apresentado pelo fato da edificação ter ocorrido em 1992 antes da edição da SELIC e a sua legislação pertinente que seja aplicado como indexador de GPM relatório passando para o voto conforme relatório fiscal o valor do salário foi aferido de forma indireta através de aviso para regularização de obra ARO emitido pela sessão de arrecadação da agência da Previdência Social de Torres em 22 de novembro de 2003 mediante a apresentação da DISO Gustavo Nadiz a informação de que se tratava de acréscimo de 48,20 m² a área já construída de 303 m² residencial venaria em razões recursais contribuindo junto ao recurso voluntário a cópia da setão negativa de dados fiscais emitido junto à Prefeitura Municipal de Torres já te manda demonstrar que não consta nenhuma pendência tributária de qualquer espécie sobre o respectivo imóvel residencial e assevera que juntamente com a carta de habitação devidamente emitida pela Prefeitura não há o que o INSS requerirá nível de cobrança de tributos e imposto acerca da edificação em tela afirma que a edificação ocorreu em 92 portanto em contos decadentes o lançamento realizado e assevera ainda que após o abice não ocorreu nenhuma edificação nova inicialmente cabe ressaltar que a seta negativa de débito emitida pela Prefeitura Municipal de Torres diz respeito aos tributos municipais e a carta de habilitação indicada pelo recorrente refere-se ao abice emitida em 17 de janeiro de 2000 relativa a residência unifamiliar com a área de 152,82 metros quadrados a fiscalização esclareceu que no ano de 92 já havia sido lançado no cadastro do IPTU do município de Torres a área de 303 metros quadrados fato atestado na certidão emitida em 8 de nove de 2003 pela Secretaria Municipal da Fazenda da Prefeitura Municipal de Torres e que o registro atualizado no cadastro relativo à construção indicava a área de 351,20 metros quadrados a razão porque a área pré-existente encontrava-se em período decadencial restando apenas o acréscimo de 48,2 20 metros quadrados a ser regularizado como já ressaltado o aviso para regularização de obra aro emitido em 22 de nove de 2003 trata de um acréscimo de 48,20 metros quadrados a área já construída sendo portanto este o objetivo do lançamento não havendo que se falarem decadência ressaltando-se ainda que não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal nos termos da súmula CARF número 11 com efeito o lançamento foi realizado com base no que determina o artigo 33 da lei 8.212 esse é o parágrafo quarto assim determina eu cito essa forma de apuração da mão de obra empregada na construção civil é de uso indispensável na regularização de obra em que os responsáveis pela construção são pessoas físicas considerando que elas não dispõem de escrita regular e formalizada assim a base de remuneração de incidência das contribuições foi calculada com base na área e a finalidade da obra residencial e comercial para enquadramento no respeito de um custo básico da construção civil CUB conforme descrito no relatório fiscal o decreto 3048 estabelece o seguinte acerca da forma de apuração das contribuições por aferição direta eu cito aqui dessa forma constata-se a total regularidade do lançamento realizado em consonância com os preceitos legais com relação a salic tal matéria já se encontra pacificada no distrito do conselho como se extrai do anunciado da suma do CAF número 4 que eu cito desta feita a aplicação da taxa de salic no lançamento fiscal assim deve prevalecer o lançamento realizado por todo o exposto conheço do recurso voluntário pego-lhe provimento você estava com a CT de sessão de mão de obra de obra eu não tenho dúvida é para votar eu não tenho dúvida eu acompanho a relatora acompanho 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 por unanimidade pode se negar aprovimento item 11 Matheus bom item 11 clonex produto e sistema de limpeza limitada final 2007 01 tratos de alta difração lavrada em nome da empresa em virtude do descumprimento da obrigação acessória previsto no artigo 31 capta da lei 8.212 é caracterizado pela não retenção de 11% do valor bruto das notas fiscais fatura de prestação de serviços relatório fiscal da infração as folhas 07 informa que a empresa contratou mediante empreitado de mão de obra para realização de serviço de construção civil a falta ficou caracterizada por ter atuado deixado de reter o valor correspondente ao percentual de 11% as notas fiscais foram relacionadas ao demonstrativo de folhas 22 a multa foi aplicada na forma estabelecida pelos artigos 92 e 102 da lei 8.212 o valor foi atualizado na forma estabelecida pela portaria MPS 119 dentro do prazo regulamentar a empresa apresentou impugnação anexada as folhas 50 e 57 alegando em síntese que diversas competências estariam abrangidas pela decadência para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação deve ser observado para cinco anos a multa aplicada foge ao verdadeiro intuito do ordenamento jurídico e principalmente aos objetivos da constituição teria caráter confiscatório a instituição previdenciária deveria ter especificado o porquê da importância e da integridade da norma violada sobrevê julgamento proferido pela DRJ cujo dispositivo considerou lançamento procedente com a manutenção do crédito tributário exigido aqui eu transcrivo a emenda abaixo aí quando a gente foi intimado a decisão de primeira instância no dia 12 do 11 e apresentou recurso voluntário respaldando seu inconformismo em argumentação desenvolvido nos tópicos a seguir expostos em síntese alegou decadência das competências de agosto de 99 a junho de 2001 pede que seja respeitado artigo 150 paráforo 4º do CTN afirma que as únicas competências não atingidas pela decadência são posteriores a junho de 2001 inclusive uma vez que o prazo final para essa seria junho de 2006 período que realmente foi constituído o crédito afirma que deve ser cancelado crédito tributário relativamente às competências anteriores a junho de 2001 deve-se caminhar junto com as obrigações principais constantes na NFL de 35 912 1896 deve-se lembrar que o acessório segue o principal assim é inafastável o cancelamento também dos créditos tributários advindos às obrigações acessórias quando os fatos geradores relativos às competências de agosto de 1999 a maio de 2001 sendo imperiosa declaração de improcedência dos autos de fração a eles referentes a multa aplicada foge ao verdadeiro entorno do ordenamento jurídico e da constituição tem caráter confiscatório em seguida os autos foram remetidos a esse conselho pela apreciação e julgamento do recurso voluntário interposto não houve apresentação de contra-razões é o relatório passo ao voto juízo de abissibilidade o recurso é tempestivo e atende aos requisitos portanto tomo conhecimento prejudicial de mérito decadência o recuente prossegue alegando que ocorreu a decadência do crédito tributário em virtude de declaração de constitucionalidade da artigo 145 da lei 8.2012 e pela súmula vinculante 8 do STF afirma pois que para o autifração e comenta a regra decadencial ser observada do artigo 150 parágrafo 4 posto tratado de obrigação acessória de contribuições previdenciárias que são tributos sujeitos ao lançamento por homologação logo prazo de 5 anos a contada com o fato gerador prossegue alegando que no caso em tela fiscalização jamais poderia ter lançado o fato gerador de socorrido antes de junho de 2001 já que o crédito tributário foi lavrado em junho de 2006 pois bem conforme o narrador de infração foi lavado em virtude de desculpimento de obrigação acessória o relatório fiscal da infração as folhas 7 informa que a empresa contratou mediante empreitada mão de obra para realização de serviços de construção civil a falta ficou caracterizada por ter atuado deixado de reter o valor correspondente ao percentual de 11% pois bem oportunas esclarecer inicialmente que em decorrência do julgamento dos recursos extraordinários aqui o qual eu cito aqui o Supremo Tribunal Federal editou a súmula vinculante número 8 publicada no Diário Oficial da União de 20 de 2008 nos seguintes termos de acordo com a lei 11.417 de 2006 após o Supremo Tribunal Federal editar enunciado disso pode resumir essa parte da decadência aqui eu considero que o prazo decadencial ele é de 5 anos aplica a súmula 173 isso aplica a súmula 173 faço aqui também considerações acerca do entendimento do STJ e considerando que o alto de infração diz respeito ao período de apuração de 1 do 8 de 99 a 31 do 7 de 2005 tendo contribuído sendo intimado acerca do lançamento no dia 12 do 6 de 2006 nesse caso aplica a súmula CARF 148 então entendo que as competências anteriores a junho de 2000 não poderiam ter sido lançadas não há que se falar na decadência das competências até maio de 2001 conforme pretende o recorrente e isso conforme visto em se tratando de desculpimento de obrigação acessória deve ser reconhecida a decadência do crédito tributário levando em consideração 173 então entendo para reconhecer a decadência das competências lançadas até maio de 2000 a proposta o reconhecimento da decadência parcial do crédito tributário relativo às competências até maio 2001 no processo principal por meio da quadra que o qual eu cito em nada afeta o raciocínio que exposto é isso que o presente processo diz respeito ao difração por descumprimento de obrigação acessória e as obrigações acessórias são distintas as obrigações principais a proposta quanto ao Mery constata que pela leitura do acordo do processo principal foi considerado procedente em parte apenas tendo sido determinado o recalculo da multa de moro com base na redação da lei 11.941 dada ao artigo 35 da lei 8.212 de modo que persiste a infração cometida pela empresa que originou o presidente de alta infração sobretudo por ser obrigações distintas nesse sentido apenas deve ser reconhecido a decadência das competências lançadas até maio de 2000 eis que se tratando de obrigação acessória aplica 173 inciso primeiro do CTM no mérito o contribuinte ele alega o confisco como não há competência do CAF para se pronunciar sobre a matéria eu trago que assuma CAF número 2 então estou conhecendo o recurso voluntário para dar parcial provimento a fim de reconhecer a decadência das competências lançadas até maio de 2000 acontece Matheus que a multa que é fixa independentemente do número de meses ou do número de infrações por mais que você reconheça a decadência não muda em nada o resultado eu pensei nisso mas assim o fato de não ter efeito prático eu acho que não elimina o direito ao reconhecimento dessa decadência mas isso não afeta o resultado a gente não pode alterar o valor da multa não, eu apenas estou reconhecendo a decadência das competências lançadas até maio de 2000 mas eu não posso dar provimento parcial você reconhece que uma competência lançada a multa é única em valor fixo independente do número de infrações e as competências às quais as infrações se referem então se forem 20 competências mas sobrar uma competência por ser multa fixa em valor único ela se mantém integralmente por mais que seja reconhecida a decadência então em que pese o reconhecimento da decadência no período X tal fato não tem um condom de alterar a multa a hora aplicada eu entendo que é negar provimento mas eu não tenho que reconhecer a decadência e outra coisa seria o efeito prático desse reconhecimento você pode reconhecer mas isso não dá efeito prático porque bastava uma competência aqui para poder bater a multa então o lançamento não foi atingido pela decadência eu estou reconhecendo a decadência competência até mais de 2 mil mas não tem competências não tem competências a infração houve a infração a infração a obrigação acessória ela pode estar vinculada a diversas infrações bastando ter uma infração ainda que parte das infrações tenha caído o descumprimento da norma se manteve porque qual que é qual que é a infração dele o que que diz lá é não reter os 11% isso relativa as competências de reter isso essa conduta se manteve nem que seja para uma competência e a multa é a mesma o resultado é negado a gente já fez vários outros no mesmo sentido aqui onde a gente falava olha tudo bem o período para trás é decadente mas a multa se mantém porque ela tem valor único então é negado para o cliente se fosse apresentar folha de pagamento e apresentar determinados documentos a competência já decaída a multa do CFL 38 que é uma apresentação de documentos por esse motivo não subsiste mas subsiste pelo motivo do documento não do período não decaído a multa é a mesma porque a DRJ também fez esse raciocínio do prazo etc decadência não é só porque ele argumenta então você tem que falar realmente parte aqui não caberia a autuação mas para outra parte que cabe a multa é a mesma a infração persiste é uma infração com uma multa ela não é avaliada por competência ela é avaliada pela conduta ela é uma multa única independentemente do número de meses que ela vai acontecer então eu entendo que é negar o problema Cleber você tem mais algum argumento para convencer não o assunto é semelhante que eu abordo nos meus votos a multa é única o valor da multa é único e indivisível independente do número de inflações são inflações continuadas o legislador trata como uma multa única em um determinado momento se for uma outra fiscalização vai ter uma outra multa única em período diferente o que o doutor Matheus está dizendo que determinadas condutas ou infrações que foram tiras como infrações elas não podem ser aplicadas a multa o que estaria decadente nesse sentido de aquela conduta não poder ser aplicada está submetida a uma multa porque o fisco não poderia mais aplicá-la razão da decadência mas não temos como o doutor Pinheiro disse competências lançadas temos apenas uma com base em várias condutas então eu ajeito aqui e faço essa observação né que apesar de ser possível reconhecer que a decadência como a conduta ela é única e nada afeta o crédito tributário aqui lançado perfeito aí é assim mesmo a razão e o resultado é negar provimento certo certo Cleberson acompanha o relator para negar provimento Raid negar provimento acompanha negando provimento André eu vou parar aqui um pouquinho vamos parar Ana eu vou parar eu vou parar